Salve, salve galera, Kainara trazendo mais um videozão insano aqui pra vocês, galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, venho trazer aqui, né mano, uma coisa que muita gente vem me pedindo nas minhas lives, pra me falar um pouco sobre o meu telefone, se ele é bom, se compensa, e se vale a pena ainda ter ele, né metropa, então, hoje mano, nada mais justo do que eu gravar isso daqui pra vocês, é, novamente né chat, porque estamos em 2022, e muita gente ainda acha que esse celular é bom, e vale a pena comprar pra poder jogar, pra poder fazer vídeo, conteúdo, essas coisas, né metropa, galera, eu vou ser bem sincero, beleza, espero que vocês entendam tudo que eu vou falar, tudo que eu vou passar bonitinho aí pra vocês, e aproveita mano, essas dicas que eu vou falar, tá ligado metropa, se espelha, porque não é uma dica qualquer, né mano, é uma dica de alguém que tem o aparelho que usa, que joga, que grava, que faz live com ele, que faz tudo, tá ligado, eu uso praticamente esse meu celular pra tudo, galera, então bora lá, é, eu vou falar uns pontos negativos e uns positivos desse celular, beleza, o primeiro ponto que eu acho nesse celular aqui bom, é a qualidade de gravação e de vídeo, né metropa, e fluidez nos jogos que eu jogo, galera, galera, ele supri tudo, na minha opinião, todos os jogos que eu jogo, muito raro ele travar ou lagar, isso as vezes acontece, mas é mais pela minha internet e não pelo jogo, sabe, eu jogo tudo no gráfico máximo, vou mostrar pra vocês aqui, ó, tô jogando um gráfico ultra, tá ligado, nesse jogo aqui, que é um Free Fire, que é um jogo que atualmente tá bem pesadinho, muita gente não consegue rodar em nenhum celular, praticamente, eu jogo ele sem lags, sem travamentos e sem problemas, então mano, ele supri bastante, mano, minhas necessidades, que é pra jogar, gravar vídeo e fazer lives, inclusive eu tô gravando por ele, né tropa, esse vídeo aqui, vocês vão tá podendo ver aí, a qualidade dele é boa, e outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês sobre ele, é que alguns defeitos nele, é que ele não é mais fabricado, né minha tropa, e tipo assim, a Apple já deixou avisado que não saia mais pra você comprar esse celular aqui, só se for de vitrine, então mano, é bem complicado de achar um celular que seja novo, zerado, 100% bom pra você estar utilizando, né minha tropa, é, isso daí eu acho já meio complicadinho e tal, mas com toda certeza, mano, se você tiver pensando em comprar ele pra jogar, e pra fazer várias outras coisas, galera, ele ainda é bem útil, é bem potente, e eu ainda acho que sim, ele vale a pena vocês comprarem, tá ligado? Porém, mano, eu não sei até quanto tempo que vai valer a pena sim, porque pode acontecer da Apple não querer mais atualizar ele, né galera, não querer mais, é, do nada, não vou mais atualizar o iPhone 8 Plus, pum, e acabou, eles vão avisar e já era, vocês vão ter que trocar, né, então não sei se vale a pena comprar hoje em 2022, esse celular aqui, mas pra mim, até hoje, ele tá suprindo todas as minhas necessidades, então, essas daí são algumas dicas aí que eu já tô passando pra vocês aí que é bom, pra editar, mano, muito bom também, tropa, é o celular excelente, tem vários editores tops aí, de graça, você edita, você, mano, faz de tudo, galera, ele é brabo, a qualidade, eu já falei que é boa, áudio, tudo bom, mano, câmera dele, eu acho perfeita, ah, muita gente fala mal da câmera do iPhone, cara, eu acho a minha câmera maravilhosa, galera, tá ligado? Não é porque eu uso, porque é meu e tal, mas eu acho, sim, maravilhosa, e eu acho bem bacana ela. Outra coisa também que eu acho interessante nesse telefone aqui, galera, é que ele já tem um próprio gravador, né, mano, o iPhone é outro nível, pra vocês aí que querem começar um canal, essas coisas, né, minha tropa, pô, um celular que tem um próprio gravador já nele, você grava, que você faz suas lives, suas coisas tudo por ele aqui, por esse gravador, pô, já é um adianto e tanto, né, mano, pra mim, pelo menos, é um adianto e tanto, é um outro ponto positivo que eu vejo no iPhone, que é muito bom, e tem nesse daqui também, né, galera, grava caldo dos amigos e tal, mano, muito legal mesmo pra gravar vídeo, principalmente de jogos, de jogos, é, deixa eu ver mais o que que eu tenho aqui, mano, pra falar desse celular aqui, tropa, ah, outra coisa que eu ia falar que é um ponto negativo, é a bateria, minha tropa, a bateria dele esquenta bastante, não vou mentir, pra você jogar bem, ou você tem que tá no ar-condicionado, né, mano, ou você precisa ter um ventilador ligado ali, do seu lado, tá ligado? Igual, meu, se tiver algum barulho de vento aí, mano, me perdoe, porque eu tenho que gravar perto do ventilador, pro celular não esquentar, tá ligado? Minha tropa. Então, galera, essas aí algumas dicas que eu tenho pra passar pra vocês do iPhone, ele não é um celular que tá muito caro atualmente, você encontra ele aí na faixa de 1800, até menos, se você caçar bem, procurar bem, sabe, foi aquela pessoa que corre atrás das coisas, não quer comprar tudo com pressa, muito rato, aí vocês encontram ele, ele, tá ligado? Então, é uma boa opção pra vocês aí, minha tropa. E, do mais do mais, mano, era mais basicamente isso aí, tá ligado? Eu falei aí pra vocês já que pode ser que não atualize, é arriscado, mas que ele sim, mano, bagulho de desempenho, ele é bom, compensa, sim, vocês terem. E, basicamente, era isso que eu tinha pra falar sobre o iPhone aí, e pra tirar as dúvidas de vocês aí, o que eu acho dele, eu acho maravilhoso, muito bom. E eu indico pra vocês comprar sim ainda, beleza? Muita gente fala que não, mas, se for por mim, por um usuário que usa ele, eu indico sim. Beleza, minha tropa? Sem contar que ele tem uma coisa que é muito boa, que muita gente gosta, que é a sense, né? Então, compre ele, faça bom proveito aí. E é isso, muito obrigado a quem assistiu até aqui, valeu, vamos ficando por aqui, falou e fui! Tchau, 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 tchau.